Música Nós conversamos com o vereador Misael Galvão, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, que confirmou a convocação dos vereadores para uma sessão extraordinária amanhã, a partir das 8 horas da manhã, para apreciar o parecer da CCJ pelo arquivamento do processo de cassação contra Abílio Júnior e, na sequência, a votação da cassação em si, o mérito da questão. Eu tinha até 48 horas, poderia ter convocado para hoje, mas eu optei por cumprir a lei, cumprir o regimento, o regulamento. 48 horas eu tenho que colocar em plenário, não sou eu que estou, é o que manda o regulamento. Então, aí sim, quem vai poder pronunciar o soberano plenário. Perguntamos ao vereador Misael qual será o rito da sessão extraordinária de amanhã. O rito vai estar programado para amanhã, uma sessão que vai votar também o parecer da CCJ, né, e em seguida vai votar a matéria. Também ouvimos a opinião do vereador Misael sobre a volta do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, vereador que reassume a cadeira para votar a favor de Abílio. Normal, natural, como eu sempre falei, que os vereadores têm sua independência no seu trabalho. O vereador Gilberto tem a legalidade de votar. É normal, eu vejo com tranquilidade sobre isso. Perguntamos também ao presidente da Câmara sobre a fala do vereador Abílio, que disse que após a sessão, se ele for cassado, ele vai entrar na justiça para tentar reverter a situação. Eu sou um respeitador da justiça, agora também sou respeitador do regimento interno, sou respeitador do Código de Ética, e estamos fazendo aquilo que manda dentro da legalidade. Ouvimos o vereador Abílio Júnior sobre a convocação para amanhã, através da mesa diretora, para uma sessão extraordinária, aonde o seu destino estará em jogo. Abílio falou sobre essa convocação e a votação. O Misael Galvão honra o paletó que ele veste. Ele honra o paletó que ele veste, o serviço que ele está prestando. O Misael Galvão tem feito o serviço que ele foi pago para fazer. Qual a expectativa, o que você espera? Olha, eu já estou reservando um caminhão de mudança para amanhã à tarde, porque eu acredito que a votação será favorável à cassação, e acredito que o Misael, sendo bem pago para trabalhar na função que ele está trabalhando, ele vai estar publicando logo o processo de cassação e eu estou preparando já, já estou preparando a mudança. Abílio não acredita que será absolvido na sessão da manhã. Ele já fala até no número de votos que terá contra a sua permanência aqui na Câmara Municipal. 13 votos são necessários para cassar o mandato e 13 votos são necessários para derrubar o parecer da CCJ. Eles vão ignorar todas as nulidades, o Misael está ignorando todas as nulidades apresentadas no processo e sim vai entrar no processo de cassação e será cassado. São necessários 13, eu acredito que eles já devem ter 14. Abílio disse que se for cassado realmente, imediatamente ele vai entrar na justiça. Eu acredito que a gente ganha na justiça, mas como a justiça tem sido muito rápida em atender os processos, como por exemplo do próprio Emanuel Pinheiro, eu acredito que eles possam atrasar um pouco mais na justiça. Não acredito que será tão rápido para eu voltar, não acredito. Pode ser que eu volte em dezembro, e aí que diferença faz? Já não participou do processo eleitoral de outubro, já não participou de nada, a gente fica fora do processo. A intenção é clara, tirar a gente das urnas. A gente fica fora do processo eleitoral de outubro, já não participou do processo eleitoral de outubro.